Você que possui celulares com sistema operacional Android 4.0.4 ou anteriores ficará sem ter acesso ao WhatsApp. Quem possui iPhones com sistema iOS 9 ou inferior também ficará sem o aplicativo. Milhões de usuários desses aparelhos em todo o mundo não vai mais conseguir a partir de novembro enviar mensagens e fazer chamadas de vídeo por meio do aplicativo. Os modelos que ficarão sem ter acesso ao WhatsApp eu vou estar deixando aqui na tela do vídeo. O mensageiro também orienta a transferência da conta para um aparelho compatível. Caso os celulares utilizem a mesma plataforma, por exemplo, ambos com Android, é possível levar o histórico para um novo celular ou fazer um backup na nuvem e resgatá-lo em outro smartphone. Outra opção é exportar os chats para guardá-los no PC. O encerramento do suporte ao Android 4.0.4 acontece poucos meses após o fim da compatibilidade ao iOS 9. Em março, a equipe do mensageiro passou a requisitar o iOS 10 ou versões mais recentes do sistema da Apple. Em consequência, o iPhone 4S lançado em 2011 também deixou de ser compatível com o app de mensagens. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho